e meus amigos tudo bom caixinha amplificada zinha é simples mas é boinha viu cliente não quer abandonar tão fácil mf360 está com pequeno problema só o problema tá desmontado aqui já já soltei aqui ó ela tá com cheiro de queimado aqui dentro queimando cheirado cheiro de queimado ela desligada aqui só não ligando a chave aqui ó ela tá ligada ó tá ligada aí desligada aqui porque esquece ligado aqui tava consumindo então ela tá desligada e aqui ó tá quentinho morno 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 esquentando muito o pior é isso que se não tem consumo não é para esquentar tanto assim que tá tanto assim o pior é que tá aquele cheiro de queimado e agora ela tá aí ó ó ó então ela eu essa fonte tá suspeita viu eu não tô gostando dela não olha aí ó tá assim amarelosa e esquentando aquela catinha catinha danada viu o que tá acontecendo aqui gente eu já consegui um aqui só só uma dorzinho eu consegui um bem aqui ó ele é usado também tá bem ver aí mas ele não tá amarelinho só aqui de ferrugem aqui ó no núcleo no ferro doce aqui ó mas nessa parte aqui ó de onde tem o papel tá amarelo velho não porque não tá aquecendo porque não aqueceu quer dizer perdão então eu acredito que a vontade é ser a mesma eu tô fazendo a comparação que esse esse daqui eu tirei de uma de uma de uma caixinha ali é outra referência viu mf 200 também aqui ó ó mf 200 mas a voltagem são as mesmas logo os mesmos transistores de saída de som então a saída de som dela aqui ó lá ela queimou foi botada uma nova e depois queimou de novo a suspeita que é esse cara aqui ó às vezes esse cara faz porque ele vai fazer qualquer coisa depois que passar esquentar passar esquentando aqui esses dois caras que também faz isso que a passou de de filtro faz também e também esse cara também faz também isso beleza faz isso então me suspeitar aqui nele que tá fedendo queimar demais aqui também faz também queimar também assim a pessoa mexer aqui ó mas eu já mas eu já vi que aqui tá eliminado então que não fazer aqui eu não vou ligar agora que não vou botar um circuito novo não vou ligar agora eu vou ter primeiro botar uma dor eu vou ligar ela tá já tá ligado a tomar tá ligado na na chave aqui e já tá ligado aqui na tomada eu vou medir a voltagem dessa fonte quer dizer fonte não desse transformador porque só é fonte a partir do que passa por um diodo e passa por um dos capacetores aí é fonte pelo enquanto aqui é transformador eu vou testar aqui o transformador de força para nós ver qual é a a vontade quer se comportar aí para mim se eu tô certo tá aqui ó nosso motivo tá aí vou vou colocar eu vou colocar a ponteira negativa no meio que fica respondendo viu aí a a duas vermelhas a resposta do meio viu vamos ver a vontade primeiro aqui ó porque ela deve ser 15 mais 15 ou 18 mais 18 uma coisa assim deixa eu ver aqui tá negando aqui tá medindo tá com força que tem ferrugem só um instante o problema aqui é porque tá sujo os polos é ruim tem um verniz velho aí nega vamos lá olha aí ó 15 ponto 97 e 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 Tem 16 agora. 16. 15,81. Está oscilando um pouco. O problema não é isso. O problema é porque está fedendo queimado demais. E eu creio que está alterado. Está fedendo. Vou tirar ela. E vou colocar essa que eu falei para vocês. Que eu arrumei aqui. Beleza? Essa aqui. É o mesmo suporte. Mesmo tamanho. E vou montar aqui. Já que eu estava com vocês. Muito bem. Agora você pergunta. Mas você vai botar uma peça usada aí. Gente. Você sabia que esse transformador aqui. Zerado. Novo zerado. Ele é caro. E pelo peso dele. Na internet ele é caro. Ele ainda tem que pagar um frete. Já conversei com o cliente aqui. O cliente aceitou. Podia botar. Ele quer que funcione. Beleza? Vamos fazer o teste aqui gente. Aqui eu vou só desligar os fios. Só desligar os fios aqui gente. Fazer a ligação. Ó. Só desligar aqui os fios. Que é rapidinho. Aqui a instalação de um é do outro gente. Pronto. Vou só pegar aqui ó. E se encaixa aqui. E vou ligar isso aqui ó. Aqui a saída. A alimentação ela dá pra cá. O velho ó. Tá pra ali gente. Só fazer isso. Beleza? Aqui é muito simples gente. Aqui é só. Dá uma saldinha aqui pra renovar. Não pode demorar muito não. Aqui não derrete o suporte aqui ó. Aqui é só. O fio no meio. O preto. O vermelho seria de qualquer um lado. Tanto faz. A voltagem é uma só. Aqui não tem uma voltagem de 10 volts. E a outra deve ser 15 não. Aqui é 15 mais 15. Você pode botar até de 12. Deixar aparecer de boa. 12 volts é suficiente. Não dá pra abrir nenhum. Agora aqui eu vou. Aqui de baixo eu vou ligar a entrada de energia. Certo? Aqui é só ligar gente. Muito simples. Já liguei ó. Aqui não vai ter mais 100 de 10 mais. Aqui é só 220 agora. Pronto. Tá ligadinho aqui ó. Já liguei aqui ó. Alimentação. É só encaixar aqui ó. Alimentação aqui. E aqui é a entrada. Não tem mais 110. Os dois filtros juntos aqui. É pra ele livrar 110. 110 é esse fio do. Espino do meio. Mas já tá desligado viu. Só parafusar gente. Aqui é só apertar o parafuso. Coloquei. Tudo soldadozinho direitinho. Agora é só. Quando é que tá aqui encaixar. A voltagem vai ser a mesma. Não vai mudar nada. Aqui é do alto falante. Foi desligado também. Pronto gente. Tá aí. Agora eu vou. Antes de eu ligar. Quando é que tá aqui. Eu vou fazer assim. Eu vou testar aqui. O que vocês testem com aquele outro. Esse dá os 15 volts também. O problema não é a voltagem. Tava dando 15 mais 15. O problema que tá aqui. Esquentando e fedendo. Queimado. Esse é o nosso problema. Que de nós resolver. Vamos lá. Já vou ligar na tomada aqui. Colocar o motivo aqui. No pino do meio. Que é a saída aqui ó. E aqui no encaixozinho ó. Vocês tão vendo aqui ó. Olha. Dá pra vocês. Vê aí. Dá um zoom aqui pra vocês verem. Pestinho. Ó. Ó. Ah não dá pra vocês verem não. Pera aí. Vou voltar atrás aqui. Pronto. Que dá pra vocês verem o teste. E ver a medida. Eu vou fazer isso ó. Olha lá ó. Pinto no meio. No fio preto. E o do lado ó. 15.95. 15.94. Amarrou em 4. 94. Agora vamos só. Deixa o pino. Deixa a ponteira preta lá no meio. E não mexe não. Tirando daqui. Bota pra essa outra aqui ó. 15 pontos. Fogou aqui. Fogou aqui. Pera aí. 15.94. Pronto. Amarrou. Então gente. Tá no ponto aí. Eu vou agora ligar. E vamos ver o que acontece. Ligar aqui. Tá ligado. Liguei. Tem energia. Tem que ter cuidado. Vou ligar o multímetro agora. Ó. Perdão. Desculpa gente. Agora eu vou ligar a chave. Ó gente. O som é de boa. De boa. Só botar o som aqui. Mais nada gente. Botar o som. Tá beleza a caixa. Aqui por trás aqui ó. Por dentro. Aí você. Ó. Que ali é a entrada de auxiliar. É só altear aqui o volume um pouquinho. Ó. Pronto. Tá normal gente. Então é isso aí. Agora você me pergunta. E esse dissipador de calor aqui eu aumentei gente. Desligar aqui. Eu aumentei o dissipador de calor. Agora pra entrar não vai entrar. O que eu vou fazer? Eu vou. Dar largura aqui. Aqui eu vou cortar aqui uma beiradinha aqui ó. Eu botei esse aqui. Pra que eu aumentei esse padrão de calor? Eu aumentei aqui. Pra que suga aqui tudo. Que não aquece tanto. Então é isso aí gente. Nosso vídeo é esse. Tá beleza? É só fechar a caixa aqui. Mais nada. Vocês estão aqui do desenho eletrônico. Um abraço. Se inscreva aí. Estamos juntos. Só tem que colocar aí gente. O seu like é importante. E também. Todos vocês. Nosso canalzinho aqui é muito importante. Um abraço cada um em vocês. Felicidade. Se inscreva aí. E dê um joinha. E divulga o nosso canalzinho pra todo mundo. Pra família na geral. E os amigos. Pra todo mundo na geral. Até mais. Tchau. Fui. Não vou botar a música aqui. Porque eu não vou botar a música. Que eu não tenho música aqui. Independentemente. De música aqui. De ele tá atorais. Tá bom? Até mais.